Olá, União dos Pecuaristas para conseguir preços melhores para rouba. Seria possível criar um preço mínimo no Brasil? Agora no Mercado Pecuário, DBO. Em 2014 surge em Bauru o Grupo Pecuária Brasil. Produtores se unem para enfrentar os atrasos nos pagamentos de um frigorífico da região. Nos últimos anos, a associação, esse movimento, chegou a outros estados, se tornando referência para muitos criadores. Como, por exemplo, o balizador de preços, mostrando quais os valores reais em diferentes regiões. Unir as vozes e criar poder de negociação. Menos de R$ 250,00, arroba não. É a campanha criada pelo grupo para chamar a atenção dos criadores. Será que esse valor é possível? É praticável? Vamos entender um pouco mais sobre essa campanha, o que significa esse preço, com a pecuarista, advogada e diretora do GPB, a Rejane Canevari. Rejane, muito obrigada pela presença. Primeiro, fala para a gente como é que o Grupo Pecuária Brasil está dividido pelo território e dá a importância de unir criadores de todo o país. Obrigada pela presença. Bom, Diliano, eu que agradeço o convite de estar aqui representando o GPB-MS. Nasceu em São Paulo, era muito forte em São Paulo, mas devido a alguns pecuaristas de São Paulo terem propriedade do MS, ou Minas, ou Goiás, eles acabaram levando o GPB para o estado. E hoje nós temos diretor que faz parte do GPB, ele é da Bahia, então nós temos na Bahia, Goiás, temos Paraná, e estamos levando para outros estados. E convidamos o pecuarista de outros estados que, por favor, venham participar, venham ser ativos. E hoje o GPB, ele trouxe voz para o pecuarista, e é isso que a gente busca. Depois foi formada a associação, a nossa associação é um arroba por ano, é simplesmente para a gente poder ter forças de estar trabalhando junto, de poder fornecer parceria, mas o grande objetivo é a união do pecuarista, e foi por isso que acabou de São Paulo indo para o Brasil. Hoje um grande chamariz do grupo é a campanha 250 Arroba Não. Explica para a gente qual que é essa campanha e se esse número é real, como atingir essa meta? Essa campanha de 250 não é para a gente fazer um cartel, o objetivo não é esse, é a conscientização do pecuarista de que nós temos que fazer um escalonamento. Então, ao mesmo tempo que nós começamos com 250, devido a vários pecuaristas no GPB-MS, no grupo do MS, estarem falando, poxa, por menos 250 eu não consigo entregar, se eu entregar vou ter prejuízo, eu não tenho reposição, eu não consigo cobrir os insumos que eu necessito até para preparar para o próximo ano. Nós fizemos uma enquete no grupo e falamos, ok, 230, 240 ou 250, qual seria um ponto mínimo para a gente poder, não que a gente vai deixar de entregar, porque todos temos custos, mas a gente entregar de acordo com as nossas necessidades financeiras e não porque o gado está pronto. Aí se chegou a maioria nos 250. Então, nós colocamos esses 250 como uma forma da gente aproveitar e estar conversando entre os pecuaristas da necessidade do pecuarista também entender o nosso mercado consumidor. Se naquele momento o nosso consumidor não está consumindo pelo poder aquisitivo, pelo momento, enfim, por tudo, a quantidade de gado que nós temos para ofertar, o gado pode engordar, porque mesmo que a gente não esteja vendendo naquele momento, ele está ganhando peso. A rouba está caindo ou caiu um pouco, mas ele está ganhando peso. Então, vamos trabalhar com escalonamento de modo que a nossa perca não seja tão grande, porque se a gente entregar todo o gado também, como que a gente vai repor? Então, vamos deixar ele engordar. Então, isso foi. Esse é o objetivo da campanha. A conscientização que não é porque o gado está pronto que você tem que entregar, porque se todo mundo entregar o gado pronto, Ah, moxa, mas tem um determinado momento, a gente também ouviu muito isso, sabe, Juliana? Mas o gado está pronto, você vai ter lá, eu vou ter prejuízo, eu estou dando. Não, realmente, aquele pecuarista que está trabalhando só com confinamento, fica caro. Então, assim, cada um sabe aonde aperta a sua administração. Esse é o problema. Nós temos que saber administrar, até mesmo no que nós vamos produzir o ano que vem. Esse é o problema. Não vamos só produzir. Vamos produzir com consciência de quando eu vou entregar. Quando o meu bezerro vai ficar pronto. Quando a minha fêmea vai para o abate. Poxa, além do ciclo, nós tivemos essa perda de poder aquisitivo enorme pós-pandemia. E, querendo ou não, realmente esse problema acaba ficando para o produtor. Por quê? Porque o frigorífico pode comprar mais ou comprar menos. O gado não é dele, ele não vai querer que na gôndola a carne que ele comprou fique podre. Então, ele compra menos. E o produtor está com o gado pronto e ele quer entregar. Então, vamos saber administrar. A campanha é essa. Uma campanha única para o Brasil inteiro? Não. Ninguém vai entregar? Não. O objetivo não é esse. É da gente ser consciente de que, poxa, vamos segurar, vamos escalonar, vamos trabalhar com a nossa entrega de acordo com o nosso. Nós não podemos, hoje, entregar direto para o nosso consumidor, como uma fábrica de sapato faz. Sai, deixa de vender para a sapataria, vende online. Nós não podemos vender a nossa carne online direto e abater na nossa fazenda. Então, a gente depende. Vamos nos unir? Vamos levar, vamos trabalhar também a questão do frigorífico. E isso tem sido bom. Aqui no MS está se discutindo cooperativas, está se discutindo fidelidade com alguns frigoríficos menores. Os maiores sempre vão ser os maiores. Mas eu acho que está na hora do pecuarista enxergar novas formas de comercializar o seu produto. Ele é muito bom da porteira para dentro. Vamos ser também expertos da porteira para fora. Porque, afinal de contas, o gado ficar lá dentro, ele não vai sair, ele não vai pular a porteira e chegar no consumidor. Então, esse é o objetivo maior da campanha. Rejane, quando você fala em produzir, existe essa ideia, além, fora do MS, de criar cooperativas, de unir os produtores para que ele também faça esse intermédio ou não aparece esse interesse? Já que a gente tem poucas indústrias. Juliana, é o que mais discutido, sabe? E isso não está só aqui, né? Não sei se está montando, eu acho que inaugura em 25, uma baita de um frigorífico nos Estados Unidos somente de pecuaristas. E, infelizmente, levado, né, por empresas brasileiras e outras grandes de lá que fizeram lá o que estão fazendo aqui. Então, existe muito, esse assunto veio, nós conversamos sobre vários assuntos nos grupos sobre isso. Já está aqui no MS, que não tinha, está sendo montado duas cooperativas, né? Então, esse tudo é muito positivo, mas ainda o pecuarista tem um pouco de temor, porque é muito novo, principalmente aqui no MS, que sempre foi, vamos dizer assim, um pouco mais não tecnológico quanto São Paulo iniciou primeiro. Então, agora, com tudo isso, é que o MS está trazendo mais essas questões. Então, a gente ainda depara com um pecuarista que fala, poxa, mas eu só quero produzir, eu não quero me envolver com a venda, a compra, a merda. É, o mercado é um mercado ruim, o mercado é duro, eu não sei. Sim, é difícil, mas é isso que a gente está querendo trabalhar, de que é possível. Então, assim, já está sendo feito? Não. Mas nós estamos discutindo isso, daí é muito positivo, né? Muito positivo. Então, eu acho que essa queda, que foi uma queda muito grande, que assustou a todos, muitos saíram do mercado, realmente fez a gente analisar de que a gente precisa pensar em soluções, com certeza. Então, eu queria que você fizesse o convite para quem estiver assistindo, para conhecer mais o Grupo Pecuária Brasil, participar dessas discussões, aprender como administrar seu negócio porteira para fora, que esse é o grande gargalo, né? Faça o convite e qual que é o caminho para se unir a vocês. Eu aproveito essa oportunidade para convidar todos os nossos colegas pecuaristas, em especial do EBS, porque a gente está aqui no EBS, mas de todo o Brasil, principalmente naqueles estados que ainda não tem um Grupo Pecuária Brasil, de que se junte-se a nós, se você jogar na internet, você vai achar nosso site, entre em contato, faça parte, junte-se a nós, porque o que a gente quer é discutir, é conhecer um pouco mais e que o próximo ciclo, que vai vir, o ciclo é soberano, ele vai vir. Então, enfim, a gente não tenha essa queda brusca que a gente teve, que a gente esteja mais preparado administrativamente para lidar com essa queda. Agora, falando de pecuarista, você está mais animada com esse fim de ano, as vendas aumentando? Será que agora, nessa reta final de 2023, a gente chega nesse valor de 250? Pelo menos São Paulo já começou a subir. Nos outros estados, está bem mais devagar. Isso, eu acredito que sim, que chega. Bem próximo, também, nós estamos em alguns grupos de outros estados, MT, também eles acreditam, e apesar que MT sempre tem um preço abaixo, o consumo ajuda, né? Consumo é tudo, então, assim, vem 13º, vem toda essa situação, o duro vai ser sustentar depois, então é aí que nós entramos, né? Porque aí, novamente, vem o mercado, vem o intermediário que pode abrir a torneira ou fechar a torneira de acordo com a vontade dele, porque ele está na ponta junto com o consumidor. Então, o que o consumidor reage, ele reage e o mico fica na nossa mão. Então, que a gente possa aprender com tudo isso que veio em 2023, para que em 2024 a gente possa administrar crise, porque crise tem, né? Nós estamos num momento de crise no Brasil, principalmente pós-pandemia, né? Então, essa é a ideia. Eu acredito que chega nos 250, mas que a gente possa iniciar o ano discutindo soluções, se unindo, né? Para que seja bom para o consumidor ou bom para todos, né? Essa é a ideia. Obrigada, Rejane. Muito bom falar com você, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, o prazer foi todo meu, Juliana. Deus abençoe. Obrigada. Até a próxima. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, não deixe de curtir e de compartilhar e também de seguir a DBO nas redes sociais. Lá no nosso Instagram, arroba portal underline DBO, você pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta. E eu vou em busca dos especialistas. As notícias mais relevantes da pecuária de corte você confere na revista e no portal DBO, há 41 anos ao lado do pecuarista. Muito obrigada pela companhia. A gente se encontra, hein? Tchau. Legenda Adriana Zanotto